Olá gente, o Xandio Lacração está aqui em cima do trio, tá bom? Onde a banda Sexit vai tocar aqui na cidade de Chique Chique 2024 Então vou te mostrar um pouco dos bastidores Como que acontece antes da banda subir a avenida JJ Seabra, tá bom? Então já me autorizaram, quero agradecer a prefeitura Quero agradecer ao Éder, né? No qual ele me permitiu pra mim gravar Então aqui fica os músicos, tá bom? Gente, tá tudo preparando aqui, tá bom? Você já vai vendo, aqui tá o locutor Danton Sampaio Ele aqui, ó, com essa vozona top, maravilhosa Lucas, aqui fica os vocalistas Aqui fica o empresário da banda, ele lacra o alas Tem muita iluminação aqui em cima do trio, muito som, tá bom? É tudo organizado e o Xandio vai mostrar tudo pra você, tá bom? Então, olha gente Então o trio vai... Tá testando já o som aqui Olha só aqui, gente, como que é Você que não sabia como que era Em cima do trio A prefeitura aqui, ó Os trios sempre saem daqui, gente De frente da banda Aí o Xandio vai gravar pra vocês um pouco Pra ver como que é o babado A igreja, Senhor do Bonfim E eu estou aqui mostrando em primeira mão pra todos vocês, viu, gente? Eu não sei como que é A primeira vez que eu tô em cima de um trio Mas eu acredito que vai ser muito legal, né? E você vai curtir com o Xandio Vou mostrar mais um pouco Olha, gente, a iluminação Porque aqui, ó Top Aí o cantor fica bem aqui, gente, ó Bem aqui assim, ó Aí as dançarinas ficam pra cá Que é babado Já estão todos se preparando aqui Daqui a pouco o Steak City Sobe a Avenida Na Festa da Cidade 2024, tá bom? Aqui fica o Tecladista, ó Top, ó Pra vocês verem como que é Tudo organizado, viu? Cadê o Thiago, meu amigo, hein? Ele que é o cantor, viu, gente? Ele canta pra caramba Eu adoro, tá? Daqui a pouco eu volto